Meu nome é Shady e eu vim aqui para fazer um documentário sobre... sobre os esgotos. Os esgotos não andam sendo muito bem tratados ultimamente. Muitas pessoas pensam, que coisa horrível é essa de ter que ir embaixo da terra num lugar cheio de merda pra poder limpar a merda dos outros. Mas é um trabalho e precisa ser feito. E nessa profissão, só os melhores sobrevivem. Vocês não acreditam em mim? Vamos mostrar que tipo de criaturas estranhas vivem nos esgotos. Aparentemente as novas trancas eletrônicas selvagens só abrem com a bateria especial. Só a presa, que será entregue a todos os funcionários. Então se você é um funcionário dos esgotos, precisa ter a bateria especial para atrair o predador. As trancas. Então, por favor, me sigam aqui para esse monte de merda pra gente poder investigar se o acionista Dave realmente morreu. Você vai queimar essa roupa por outro motivo. É evidência. A série até agora. A série até agora. Dave, o acionista, pode ou não estar morto. A cara dele derreteu, ele parece o Freddy Krueger, ele se comporta igual o Exterminador do Futuro, apesar de que eu acho que ele tem acesso aos equipamentos do Batman. E um documentarista estranho falou alguma coisa sobre criaturas nos esgotos. Eu não sei pra que lado deveria ir, mas eu tô ouvindo um barulho e eu acho que é uma dessas criaturas. Agora, antes de prosseguir, eu só quero deixar uma coisa bem clara. Vocês se lembram do Frank? Frank, da Máfia das Aranhas? Toda a evidência daquele lugar foi totalmente destruída. Então, eu não acho que não tenha nada pra gente se preocupar. Ainda assim, eu tomaria cuidado com possíveis predadores de teto querendo penetrar na sua garganta e colocar ovos nela. Se eles alcançaram os esgotos, ninguém está seguro. Você vai chegar em casa, vai sentar no vaso e uma aranha gigante pode sair debaixo dele e te picar nas suas partes íntimas. Então, muito cuidado. Eu acho que era desse bicho que o cara estava falando. Ganha teu minuto aí, meu irmão. Eu tinha uma granada. Não tenho mais. Eu explodi os terminadores do futuro com ela. Tudo bem. Sem problema. Eu trouxe isso. Ah, aposto que essa doeu, né, feioso? Chega mais aí. Quer tentar isso de novo? Vai lá, abri o bocão. O que foi que foi isso? O nome disso foi o sapo sirene das terras incríveis do além de toda a merda do escoto. Tá, você já falou a palavra merda demais. E aqui no canal Kiran a gente tenta evitar risadas baratas como piadas sobre cocô. Então vamos seguir em frente e ignorar todo esse fertilizante humano e continuar a nossa busca pelo acionista Dave ou por alguma evidência de que ele morreu. Afinal de contas, eu não posso achar para o capitão e falar Ah, é, eu explodi ele. E aí? O que o capitão vai dizer para mim? Você tem o corpo dele? Não. Eu explodi. Então a gente precisa ir lá encontrar alguma coisa. Isso fez sentido. Você que é estranho. Ah, olha só. Eu lanço a granadas, isso? Era o que eu precisava. É, dá licença da imunição. Perfeito. Eu só vou escrever a minha história aqui de novo porque eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu nesse esgoto. Não que eu ache que alguém vai vir até aqui, mas se vier, tá aí. Tá escrito. Que bacana, hein? Olha só. Granadas de fogo ainda por cima. Certo. Como fazer explosivos? Eu não li, então... Vai ser surpresa. Vai ser sempre uma surpresa. Que explosivos estamos fazendo? Não sei. A gente está misturando coisas que explodem. Bom, pelo menos eu estou sendo responsável. Você está vendo mais alguém entrar aqui no esgoto para tentar cuidar desse problema? Eu estava no meio de uma coisa importante, hein? Quando você me cortou. Eu só queria entender por que as pessoas vêm passear em um lugar nojento e infedorento como os esgotos, onde tem sapos gigantes e mutantes de sereia querendo devorar as pessoas. Não é da minha parte julgar o que os turistas fazem, mas não é muito sábio. Mas não é muito sábio. Ah, você tinha uma granada de fogo. Tudo bem. Vai em frente. Exatamente. E você está assistindo o canal, Kira? Onde sapos gigantes não podem te ferir. Seja bem-vindo. O que será que a gente tem aqui? Além de... Como é que ele chamou? Fertilizante humano? O que o meu mapa diz? Se eu entrar pela cachoeira de merda, eu consigo chegar numa escadinha que me leva de volta para onde eu estava. Isso seria bem útil na volta. Mas eu acho que o meu objetivo é o laboratório, não é? Estou tentando voltar. Ah, é isso. Eu vou ter que voltar para poder abrir uma porta que eu deixei para trás. Lá atrás. E essa porta aqui? Está trancada. Não, espera. Foi por onde eu vim. Sabe aquela porcaria da porta que estava trancada? Era essa aqui? Eu já vou chegar lá. Eu não estou entendendo nada disso aqui, mas eu descubro. Vamos ver o que tem atrás da cachoeira. Espero que seja alguma coisa legal. Supimpa. Tem um cara ali. Mas eu vou ficar com a faca. E pegar essa caixa. Olha só. Aqui nós temos dois exemplos de por que eu sei que isso é um videogame. Porque tem uma fase no esgoto e caixas de madeira. Sério? As pessoas agora jogam caixas de madeira em perfeito estado dentro do esgoto. Tá bom. Levanta. Eu falei para levantar. Ela não vai levantar, então eu vou pegar essa munição aqui. Ah, não tenho onde botar. Que incrível. O que que tem aqui? Anotações do esgoto. Nossa. Que irado. Como eu não tenho onde botar? Que palhaçada é essa? Eu preciso recarregar minha shot. São só quatro balas. Que saco. O que que eu faço? Eu jogo explosivo fora? Eu não posso fazer isso. Não preciso usar isso agora. Ah, tá bom. Sem problema. Eu volto aqui depois. O que barulho foi esse? O barulho foi esse? Sério em momento algum. É uma bateria também. Não tenho onde levar. Que incrível. Eu vou roubar isso aqui do armário deles. O que que eles vão fazer? Chamar a polícia? É só recarregar isso aqui. Podem ter mais monstros no esgoto. Sim, eu aprendi a recarregar rápido assim na guerra. Naquela época as coisas eram diferentes. Uma carta de amor. Eu não vou ler a carta de amor dos outros. Seria falta de educação. Eu não tenho de levar essa porra. Esse é pálvora de qualidade. Ahá, consegui. Beleza, agora é só voltar lá. E pegar o resto da munição. Só que eu ainda tenho que carregar essa bateria comigo. Hum, o que que eu faço? O que porra que eu faço agora? Peraí. Meu mapa diz que... É. Eu definitivamente deixei alguma coisa importante para trás. Por que tem uma escada ali? Eu vi essa escada? Eu acho que eu não vi essa escada. Peraí um minuto. Tem que ir lá conferir a escada. Vai levar um minuto. Eu já volto. Atrás da cachoeira. Aqui eu já matei os pobres sapos sereias do esgoto. Não deve ser um problema. Que porcaria de escada é essa que eu não estou sabendo? Não é aqui, é? É, é aqui. Onde tem uma escada? Tinha? Eu estou olhando para esse negócio direito. Quem foi o idiota que desenhou uma escada no mapa? Só para me sacanear. Só para eu poder chegar aqui e ver que não tinha escada nenhuma. Ah, uma pegadinha, não é? Então é assim que os funcionários do esgoto se comportam ultimamente? Pegando peças nos visitantes? Bom, eu preciso daquela bateria. Não é justo que eu não tenha acesso a escada que deveria estar ali. Quer dizer, eu posso só voltar. Então, essa é realmente a fase do esgoto. Não tem muito segredo. É o que a gente está fazendo hoje. Sabe o minha? É, eu sei. Estou vendo. Tem lâmpadas por aí. Aquela ali está acesa, inclusive. É bom colocar umas lâmpadas pelo esgoto. Caso alguém fique perdido por aí. Precise iluminar a vida. Tem uma caixa ali. Eu poderia ir para lá. Eu preciso voltar tudo. Mas se bem que tudo é tipo... Não é tanto assim. Deixei para trás aqui. O que é isso aqui? É uma granada. Também não tem onde carregar. Está vendo? É por isso que eu deixei para trás. Tem mais alguma coisa para lá? Aquela porta aqui não abre. Ah, é por isso que eu preciso da bateria. Para abrir essa porta. Dar a volta e sair exatamente onde eu já estava. Beleza. Tranquilo. Não sei que não faz sentido para vocês, mas... Faz sentido para a polícia. E é isso que importa. A gente não pode dar muitos detalhes, senão o David descobre e escapa. Vocês não gostariam disso, não é? Claro que não. Ele é do mal. É por isso que o nome dele é Dave, o arsonista. E não Dave, o cara bacana que faz coisas legais. Por causa disso eu preciso de espaço. Tá bom. Eu posso deixar a faca também, já que eu não arriscaria esfaquear um desses. Descobrimos há pouco tempo que o Dave não só tem medo de granadas, mas ele derruba equipamentos no chão quando é atingido por uma. Equipamento de primeira. Não é qualquer equipamento, não. Não é aquele equipamento de brinquedo bobão que você encontra em uma lojinha de farmácia. Não, é um equipamento de primeira. Coisa que você prende na arma e usa para matar os outros. Coisa que só um verdadeiro bandido teria. Ainda não aceita a minha palavra de que Dave, o arsonista, é um bandido? Porque é isso que ele é. O último episódio inteiro eu fiquei correndo dele por aí. E foi basicamente só isso. Fugir daquele doente o tempo inteiro. Foi traumatizante. Mas pelo menos agora, eu tenho a bateria. Oh, oh, oh. Eu achei que eu tinha matado todos vocês. Vamos ser honestos. Você não quer fazer isso. Você não quer fazer isso. Você é uma criatura da natureza. E eu, ah, meu Deus. Tá bom, vou ter que gastar a droga. Ele foi embora. Ah, se eu tivesse mais uma bala de shot, eu não estaria gastando uma granada de fogo. Eu ia fazer o quê? Pelo menos a gente descobriu que a água do esgoto é inflamável. Muito interessante. Essas descobertas vão ajudar os cientistas do futuro a desvendarem o que aconteceu com os cientistas do passado. Que provavelmente foram devorados. Mas não no esgoto, porque eles são cientistas, eles são inteligentes. Eles não entraram no esgoto que nem eu. É, eu sei. Não, só vai embora. É, eu sei, eu sei que dói. Mas você não me deu escolha. Cara, que demora. Terminou? Minha nossa. Que escândalo. Beleza. Lá vamos nós. Peraí, aqui não é o lugar certo, né? Não, mas... Era o lugar que tinha. Então deve ser o lugar certo. Peraí, que porta é aquela ali? Ah, tá, tá, entendi. É um... É um quebra-cabeça. Aí estamos. Entrei. Uma lanterna? Hum, interessante. Isso significa que estamos mais perto da civilização. Eu dei instruções... Opa, calma aí. Eu dei instruções claras para a minha equipe de filmagem. Para só me buscarem depois de uma semana perdido nos esgotos. Senhoras e senhores. Survivor Man. E agora? Ah, sim, a porta. Olá. Quem é? Ah, minha bateria. Devolve minha bateria aqui. Nada. Passa para cá. A gente tem que ameaçar a porta para conseguir a bateria. Que coisa horrível. Vamos ver aqui no meu mapa para onde é que eu tenho que ir. Tem a sala de segurança com uma estrelinha. E tem um caminho para lá. Eu não sei do que esperar daquele caminho. Então, eu vou entrar na estrelinha. Peraí, por que está trancado com essa coisa? Qual o problema da sala de segurança? Se eu colocasse um peso para segurar a porta e tirasse a bateria, ela não ia trancar mais. Ela ia ficar aberta para sempre. Aham! Eu procurei por isso por tanto tempo. Teria sido tão útil. Tipo, cinco minutos atrás. É a outra pochete. O que? O que é que tem? Eu posso usar quantas eu quiser. Não, não é brega. É só um... É meio brega. Mas e daí? O David não está se perguntando se ele está brega. Ele está, por sinal. Ele não está se perguntando isso. O mal não descansa. O mal não parte para de filhas de moda. A não ser que sejam de filhas de moda do mal. E não é o caso, porque a gente está nos esgotos. A não ser que sejam de filhas de moda dos esgotos do mal. Mas aí os esgotos seriam do mal. O que explicaria? Os sapos seriam gigantes. Hum. Eu tenho muito o que pensar a respeito do que está acontecendo aqui. Mas o que está acontecendo aqui? Essa é a verdadeira pergunta. É sobre isso que eu estou pensando. E eu preciso da minha bateria de volta. Olha, pessoal. Na sala de segurança eu não tinha muito... Não tinha muito mais coisa para fazer. Muito bem. Agora eu poderia voltar no baú. E buscar... Ah, legal. Isso aqui volta lá para o início. Era exatamente o que eu queria. Ainda não é a escada secreta que deveria estar lá embaixo. Mas já serve. Ali é a porta que eu queria entrar. Mas antes, vamos voltar... Naquela salinha onde eu vou pegar a munição de volta. Sabia que se eu deixasse... Ah, mas aí... Não sei. Eu vou liberar dois slots. É. É por aqui, não é? Isso. Eu... Eu... Eu acabei de perceber o problema. Eu preciso deixar a bateria lá primeiro. Então vamos nessa. Sem mais delongas. Vamos deixar a bateria na porta. E vir buscar o resto das coisas. Da munição. Esse esgot é um lugar tão legal. Estou começando a gostar daqui. Não era tão legal antes. Quando eu tinha monstros gigantes. Mas aí eu arrumei esse lança-granada. E agora está legal. Bacana. Mandar um comentário. Eu falo em um só senha só. Definitivamente, cara. Definitivamente. Por sinal, cara. Eu nunca te perguntei o seu nome. Você é novo aqui no canal, queira. Me diga. Como você se chama? Meu nome é Doc. Doc-mentário. Muito prazer, senhor. Doc. Esse é o Jack. Olá, Doc. Olá, Jack. As vozes de vocês são bem parecidas. Quase idênticas. Sabe, Kieran. Eu sempre quis te dizer que... A sua voz parece muito quanto o Bob. Você acha? Bob Jackson? Que narra os portos com você? Sim, ali mesmo. Bob, fala pro Kieran o que eu estou dizendo. Olha, o... O Jack fica dizendo que eu pareço com você, Kieran. Mas eu acho que não. A sua voz não tem nada a ver uma com a outra. É, eu também acho. Cara, acho que você está viajando aí, Jack. O Bob e eu não temos vozes parecidas. Esse troço é tão pequeno. Um inventário ridículo de minúsculo. Será que é culpa minha? Porque eu não levei dano pros bichos gigantes? Mas porra. Eles serão lentos e burros. Não é culpa minha. Não tem como ser culpa minha. Isso é maldade. Tá. Não faz mal. Não, esse não era o Bob. Eu só estava falando comigo mesmo. Olá, YouTube e internet. Sejam bem-vindos ao canal Kieran. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá legal? É só por acaso, dessa vez, o canal Kieran está fazendo um documentário sobre o esgoto. Olha, é difícil achar uma coisa complicada pra se fazer um documentário. Tá legal? Normalmente as pessoas querem ver alguma coisa triste. Ou alguma coisa fantástica. Eu tenho documentário super grande. Vocês podem assistir. Ele está lá no canal. na playlist Os Filmes, junto do filme, que eu fiz do Obsolution. E o outro... Ah, para me interromper, não. Ah, para me interromper, não. Ah... E o filme do Dia GK1, que eu fiz no Ken Link Dog Days, em modo cooperativo. Estão todos lá no canal Kieran, na playlist Os Filmes. Se você ganhar ver o pé grande, ele está lá também. Quatro vezes. Melhor que a bruxa de Blair. Enfim. Para o topo. Ah, cara. Dave! Dave, espera! Eu dei instruções pra fazerem o upload das evidências contra você na internet se alguma coisa acontecer comigo. Eu tenho que checar de volta a cada cinco minutos. Você não seria burro de tentar me enfrentar agora, não é? Ah, mas que merda. Solta! Droga! Qual o problema desse idiota? Vocês não acreditaram em mim quando eu disse que Dave era um arsonista? Ele era um criminoso. Bom, é isso que ele faz. Ele queima as coisas. É isso que arsonista significa. Significa que ele sai queimando tudo. Que isso aqui é uma caixa. E cadê a parada de salvar? Droga, não tem espaço pra isso. Mas que merda. Tá bom. Relaxa, tá tranquilo. De boa. De boa, de boa. De tranquilo. Vamos lá, entra aí. Pronto. Agora tem espaço. Cadê? Passa pra cá. Eu vejo uma caixa. E uma máquina de escrever. Perfeito. Show. Vamos botar esse... Vamos botar esse jogo na estrada. Já, já. Nós estamos saindo dos esgotos. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês voltem pra assistir o próximo episódio. Porque vai ser incrível. Cheio de ação, emoção e lutas e efeitos especiais caíssimos. Vocês vão ver. Vai ser demais. Vocês vão ver o verdadeiro Dave. E o que aconteceu com o Alfred. Até a próxima. Faça uma boa viagem. E aí Eu quero ver. E aí Obrigado.